Olha só, mano, hoje eu tô aqui em mais um vídeo de Wallstar Tower Defense, então, mano, já se inscreva, ativa as notificações, e olha que loja maravilhosa, olha que loja maravilhosa, não é mesmo? E, mano, antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, e, cara, tem mó Inuzuki aqui, mano, sei lá, dá vontade até de pegar ele, mano, parece ser da hora, eu vi umas pessoas usando e tal, parece que ele dá um dano bacana, enfim, não sei se eu pego, não vou pegar, mano, não vou pegar, não vou pegar. É, bom, mas é o seguinte, meus amigos, hoje estou aqui no mais um vídeo usado, mais um daquele jeitão que vocês tanto amam, tanto gostam, e, meu parceiro, o que que acontece? É o seguinte, mano, olha a motoquinha que eu peguei, mano, fala se não é muito louco, mano, é só sair no Gauri, chamando o Gauri, não dá pra fazer isso ainda, não, mas, mano, eu passei o último level que eu estava, né, aqui no, que foi a Pirâmide da Alma, nem sei quem animei esse aqui, mas eu passei, E agora temos Masmorra, né, mano, que Masmorra aqui tem alguns personagens, parece uns anjos meio loucos, uns anjos meio estranhos, não sei o que que é isso daqui, eu preciso ver exatamente, depois vem Food Paradise, enfim, mano, eu tô sentindo que eu tô um pouco atrasado, até porque, tipo, tem um dobro de XP aqui e tals da semana, E, cara, eu quero, basicamente, terminar hoje todos os modos histórias, né, tipo, fazer tudo que tem pra fazer, mano, tipo, tudo, 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 tudo mesmo, terminar aqui, e, mano, eu já vou começar e tals, mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu tô jogando, Vamos, 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 vamos começar aqui no, no Masmorra, eu nem sei de qual anime é, mano, faço a mínima ideia, eu tenho que ver ali o boss pra entender do que que é, mas, ô, fala pra você, mano, fala pra mim, Se essa motoca aí não é estileira, no, 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 mano, o bagulho é louco demais, você tá maluco, velho, essa montaria é muito da hora, mano, eu particularmente curti pra caramba, Quero ver as outras, depois eu vejo o que eu faço, mas, cara, bom que eu vou ganhar um XP da hora, eu não sei qual que é o último Challenger, eu não sei qual que é o último Trial, Eu preciso pá, mano, pra poder liberar todas as coisas também, preciso pá, ah, tá, eu ainda continuo sem conhecer o anime, é que, tipo, a gente foi raid, e a raid era nesse bagulho doido aqui, Bom, mas vamos lá, né, mano, já vou colocar, nossa, eu fico escorregando, mano, acho isso mó brisa, velho, vou colocar a bulminha ali, cantinho no canto dela, mano, E já vou clicar em normal, né, porque a gente não é, não é hacker ainda, bom, pelo que eu lembro, as tropas vêm, fazem o zigue-zague aqui, Daí elas vêm pra cá, passam pra lá, girou pra cá, torto pra esquerda, ó, mostrando o caminho ali, e daí chega ali, cara, é um mapa bem tranquilo, Tem, tipo, um zigue-zague bem, bem interessante, mas, ó, ainda continuo sem saber que anime que é isso daqui, hein, velho, Tá, veio uns formigão aqui, mano, o que que é isso? Deixa eu passar o nome em cima e ver, soldado de gelo, cara, soldado de gelo, mano, Tô perdido, família? Não vou mentir, não, tô perdidão mesmo, não sei o que que é, eu faço a mínima ideia do que é, e outra coisa, Vocês comentaram muito no meu último vídeo pra que eu pegasse o Marco Jackson, o Marco Jackson aqui, mano, Vocês falaram, João, pega o Marco Jackson, mano, pega o Marco Jackson, tá, não é assim que você tá falando, Marco Jackson, mas eu, eu que tô dando uma brincadinha com o Marco Jackson, vocês falaram pra eu pegar o Muzan, né, mano, É, e eu acabei acatando a ideia de vocês e coloquei o Muzan no meu time, gostei dele e tal, mas é aquele negócio, Ainda não sei se realmente o Muzan é a melhor escolha e tal, enfim, comentem aí se vocês acham que o Muzan é melhor do que a Konan, Comentem aí, Konan ou Muzan, mano, o que que vocês preferem? É porque ele tem aquele sangramento dele que é diferenciado, né, parça? Nossa, eu já peguei um 400 de money ali, quando atualizar a wave o bagulho vai ser louco, mano. Atualizou ali. Vou colocar aqui, ó, que sai pegando tudo, mano, Xabral, Xabrake like a diamond. Pronto, tá safe. Aqui é 300 ainda, não, não tá o de 300. Cara, eu sei que eu preciso desses personagens aqui, é, será que isso daqui é... Saitama? Será que isso daqui é... One Punch Man? Agora me veio um. É que eu não assisti a segunda temporada de One Punch Man. Eu tô meio atrasado nisso daí. Peço até desculpas, mano. Pera, deixa eu atualizar a Bulma aqui pra ver uma grana da hora. Beleza. Eu, mano, não assisti nada de One Punch Man. Então pode ser que seja. Tá ligado? Eu não sei, mano. Eu tinha que assistir One Punch Man. Uma vergonha não ter assistido ainda, mas tá sussu. Cara, o pior é que eu acho... Nossa, já tá vindo aéreo, mano. O pior é, como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou ter que, tipo assim, colocar isso daqui num modo mais... mais ousado. Cara, eu vou colocar o Freezinho aqui, ó. Eu não posso colocar ainda, não. Lógico, eu não tenho grana, né? Deixa eu ver. Não é 750 pra upar, é 1500. Pronto, coloquei. Vou colocar aqui, ó. Mano, o bom é que tem um espaço bem da hora pra poder coisar ali, mas, ó, eu já quero colocar o Muzan aqui, mano. Pra ele já ir fazendo estrago, velho. Nossa, tem uns aqui que são fortes, hein? Tá vindo uns... Tá indo uns poderosos. Tá, é... Deixa eu vir lá e ver como é que estão as coisas. Tá, nenhum poderoso ali, cara. Eu tenho que tomar cuidado com o poderoso. Quero colocar o Muzan na linha de frente, mano, porque o Muzan vai deixar sangrando eles. Eu só tenho que ativar pra ele deixar sangrando, né? Tá, beleza. Por enquanto tá safe. Cara, esse negócio de ficar escorregando é muito engraçado, velho. Ai, ai. 2100 pra eu upar a Bulma. Aqui é Powerful 2, vixi. Era bom eu upar aqui já, hein, mano. Nossa, podia atualizar o Wave. Então eu vou ter que upar lá depois. Bom, mas isso daí é o menor dos problemas, né? Depois eu junto o grana até eles chegarem lá. Vamos lá, gente. Coloca aqui, dá um upgrade. Pô, nem vai precisar de lá. Deixa eu já dar uma... Uma ajudada aqui. Não sei se eu dou uma ajudada ali, uma ajudada aqui. O Muzan ainda não pegou o negócio dele de, né? Cara, eu vou colocar... Um frisolino aqui, velho. Vou dar uns dois upgrade nele. Vou dar mais um. Gastar todo meu dinheiro upando ele. Eu acho que vale mais a pena deixar as tropas aqui do que lá no final. Ó, não tem nenhum Powerful. Então tá bem tranquilo. Eu acho que os dois aqui seguram. Cara, eu posso dar uma ajudada aqui no Freeza. Porque é barato até pra poder upar ele. Vou dar uma upadinha na Bulma. Nossa, virou... Cresceu tudo ali. Vamos colocar 1500 aqui. Porque eu preciso da próxima habilidade do Muzan. Senão ele não vai deixar sangrando. E ó, aqui eu acho que já tá tranquilo. Na verdade eu vou dar mais uma upadinha. Porque aumenta o range do... Do... Do Freeza. E beleza. Vamos colocar mais um de 600. Cara, se não fosse 1000 eu colocava o Supernova. Mas pô, ele já tá dando dano suficiente aqui pra derrotar tudo. Então eu não vou mais me preocupar tanto com a parte ali de trás. Eu vou ficar mais aqui focado agora na parte da frente, mano. É... Ó, a... A Granada Bulma entrou. Vou atualizar o Freeza. Não vou conseguir atualizar o Muzan. Nossa, ele tá batendo lá do outro lado, véi. Nossa, se eu tivesse colocado ele pra cá teria sido melhor, mano. Que daí ele pegava mais a região aqui. Mas não tem problema. É... O Muzanzinho tá fazendo o trabalho dele. Eu tenho que tomar cuidado aqui, como eu falei pra vocês. Por mais que eu acho que eu acho que não vai passar nada, eu tenho que ficar de olho, mano. Eu acho que tá safe. Vou aumentar pra mil, velho. Pra aumentar o range dele, porque eu tô preocupado. Depois, se passar ali, fedeu tudo, mano. Ó, a Bulmin atualizou. Cara, eu já vou lá cuidar do Muzan. Já vou atualizar pra ele deixar os outros sangrando. E... Eu vou colocar o Freezazinho aqui, véi. Pra ele já ir batendo nos outros. Deixa eu ver como é que tá aqui. Três mil. Vou dar um upgrade em você, véi. Pro seu dano já subir pra três e pouco. Aí eu fico despreocupado. Tá, eu acho que aqui tá seguro já. O Muzan já tá deixando os outros sangrando. Daqui a pouco não passa mais nada. Vou aumentar o Freeza, que é pra ele ter o alcance ali do outro lado. E ir ajudando. Aqui é só usar aéreo. 341. O Freeza dá conta. Aqui tá safe, mano. Acho que a gente não vai ter mais dor de cabeça ali no final por enquanto, não. Vou dar mais um upgrade na Bulma. Não sei se esse vai ser o último, se vai ter mais um. Vou dar uma segurada nessa grana e vou pensar no que eu faço. Aqui no final eles tão conseguindo segurar já. O Muzan já não tá deixando muito mais passar as coisas aqui não, hein. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. E eu vou colocar um outro aqui bem no começo. Vou dar upgrade nele até deixar sangrando também. Deixa eu upar a Bulma aqui de novo. E eu já vou colocar o poder pra deixar ali no Muzan e ele ficar sangrando os outros. Vamos upar também o nosso Freeza. Deixa eu dar uma olhadinha lá no final pra ver se não tá passando nada. É como eu suspeitava, mano. Ali tá super de boa. Acho bem difícil agora passar alguém. Se passar, mano, o Freeza finaliza aqui. Porque o Muzan vai deixar sangrando, tá ligado? Então, tipo assim, tá muito, 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 muito safe, mano. Só aumentar agora o dano do Muzan. E já era. Cara, ele depois virou um monstro, mano. Esse range dele é gigantesco. Deixa eu já upar a Bulma mais um pouco. Porque eu adoro ganhar dinheiro com a Bulma, véi. É muito bom isso. Vamos aumentar agora também o nosso Muzan. Olha, cara. O range dele é muito grande, véi. Eu deixei, tipo, sangrando pra caramba. E foi isso que vocês falaram pra eu estar fazendo. Então, eu fiz. Cara, eu vou colocar ele pra atacar os últimos. Deixa ele atacando aqui na base mesmo, véi. Não dá nada, não. Esse daqui eu deixo atacando os primeiros e pronto. Tá certo. Ou eu deixo esse aqui pra atacar o último. Pera. O último. E você ataca o primeiro. É isso. Vou deixar assim. Vou deixar invertido. Bom, agora já toma aí teu último investimento. A Bulma eu não vou mexer mais com ela. Vou deixar ela quieta. Vamos pra o Freeza aqui no último. O Freeza. E eu já vou fazer o que, meu brother? Vou colocar um Barba Negra aqui pra ele dar uma lentidãozinha da hora. Não preciso fazer mais do que isso. Que já tá Mac. Barba Negra já tá ali fununciante. E pronto, mano. Vai dar lentidão. Vai ficar top pra caramba. Vou colocar mais um aqui só por precaução. Mas não precisa. Só uma precaução mesmo porque eu sou cagão. E agora a gente coloca aqui, ó. Os nossos amigos Irving, mano. Pra finalizar naquele dano sagaz. Coloca Irving. Coloca Irving. Nossa, tô ficando até confuso aqui. Coloca Irving. Beleza. Pronto. Deixa eu ver. Algum tá passando como eu planejava. Tão passando aqui, mas vão... Quanto que é de vida? 18 mil. Nossa, tão tomando dano, velho. Tá, depois eu cuido lá. Deixa eu já colocar o próximo Irving aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar mais Muzan, mano. Colocar mais Muzan. Vou colocar uns Aeson. Azen, né? Nossa, eu tô falando tudo errado. E tipo assim, mano. Eu poderia até colocar Orbin de Fogo no... No Muzan. Mas sei lá, mano. Não sei se o Muzan é o mais forte. Eu tô testando ele agora. Vamos aumentar aqui o nosso Freeza. Por precaução. E eu vou dar uns dois Upgrade aqui no... No Azen. Eu acho que ele já aguenta. Tá, deixa eu ver aqui. Colocar outro FISA. Pronto, mano. Tamo safe demais, velho. Pronto. Ó, vamos... Ó, tá passando aí, hein? 40 mil. Tá, 6.300 não passa não, mano. Vai, ataca aí. Pronto. Cara... Ali atrás tá tenso, velho. Eu vou confiar que eles vão conseguir. Ah, agora eu fiquei um pouco preocupado. Não vou mentir, mano. Nossa, tô com bastante vida, mano. Deixa eu ir lá usar os... Os Irving. Tô usando os Irving tudo errado, mano. Mas tô com medo aqui. Uia. Nossa, quer ver o que vai passar? É, mano. Eu vacilei. Deveria ter colocado as coisas pro final. Bom, mas não tem problema, rapaziada. Isso daí é coisa que a gente aprende. Depois, qualquer coisa, eu tenho que ver o que que eu errei ali. Não sei se foi o Muzan. Não sei se era melhor ter colocado a Konan. Não sei se foi bom ter colocado tanto Muzan. Mas, enfim, mano. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar todo o Mod Story. Tudo, 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 tudo. Quando eu chegar na próxima fase, pegar uma montaria, eu venho aqui e mostro pra vocês. Fechou? Bom, gente. Olha só. O negócio é o seguinte. Quando, antes de qualquer coisa, você já entra no mapa e coloca a sua buma, tá? Eu comecei o vídeo um pouco atrasado. Então, mano, eu já tô aqui no desenrolar, no desenrolação, no desenrolamento. E, velho, é muito simples, mano. Eu tô passando o Mod Story do jeito muito fácil. Eu coloco a bulminha aqui e tals, né? Eu acho que independente do level dela, você vai conseguir fazer isso. Só precisa da orb, né? Mas daí você já dá o próximo upgrade. Isso tranquilão. Você vai ter que jogar com todas as suas tropas aqui pro final, tá, rapaziada? Elas vão ter que tudo ficar nessa região aqui, que é a região mais tranquila. E é muito importante que você tenha o Janus, mano. Que vai ser o Janus que vai fazer você ganhar em todo... Esse rolê aí, né, mano? Então... Você precisa do Janus. Resumo da ópera, né, mano? Não tem como, mano. Tem que ter o Janusinho, mano. Janusinho não vai ter como. Mano, ok. Vamos esperar. Até porque, meu parceiro, a gente consegue upar a buma até o máximo, vamos dizer assim, né? Até 750. E agora, a gente vai ter o suficiente pra poder colocar o nosso último personagem no caso, né? O nosso personagem pra derrotar esses daqui. Caramba, mano. Eu tô todo perdido. Então, ó. Eles têm 293 de life. O Janus derrota rapidão. Eu tento sempre posicionar ele, tipo assim, o mais pra cá possível. Então, tipo, eu já fico selecionado ele. A wave vai girar quando os personagens chegarem mais ou menos. Janus aqui, ó. Se liga. Se liga. Prevendo o futuro. Aí. Agora só tem que esperar o dinheiro da buma. Ai. Perdi tempo. E pronto, mano. Colocou o Janus aqui. Tá tudo... Tá sussu, velho. Tá sussu. A gente pode upar a buma. Pra ficar malado também, mano. É sempre bom, velho. Agora, eu não preciso mais me preocupar com nada. Até uma certa wave aí a gente vai ficar tranquilo. Porque, mano, o Janus ele segura muito bem. Ele ataca muito rápido. E ele dá bastante dano. Ainda mais com a Orb do Fogo. Ele tá dando 480. O meu tá level 61. Não tá tão forte. Tem como ele deixar mais forte ainda. Vem os aéreos aqui, ó. Os aéreos ele consegue tankar tranquilamente. O problema é o poderoso. Mas até esses poderosos chegarem lá, mano. Vou falar pra você. Você já upou essa buma um monte. Eu não upo a buma no full. Até porque não tem tanta necessidade. Eu upo ela até ela custar 21 mil. Porque depois, se você ganhar 21 mil, você vai ver que não vai valer a pena upar ela. E eu vou explicar pra você o porquê. Mas, por enquanto, a gente mantém dessa forma. Tá certo? Então, ó. O Janus tá aqui. Eu não gosto de ficar gastando dinheiro. Por mais que dê pra upar já. Já ficar sossegado. Não, eu prefiro segurar pra poder upar a buma o quanto antes melhor. E como a buma, tipo assim, ó. Ela custa 1.600 pra eu dar de upgrade. Ela vai me dar 2 mil. Então, tipo assim. Vai juntar 2 mil agora. Deu 3 mil. Mais 700, mais 600 aí, mais ou menos. A gente já consegue dar o próximo upgrade. Se a gente conseguir esse valor antes de girar o Wave, é muito bom. Porque daí vai vir mais grana pra gente mais rápido, né? Então, vamos torcer pra que consiga, né? E vamos lá. Os personagens já vão tudo falecer daqui a pouco. Ó, eles já vêm com 300 e pouquinho de vida. E como eu falei pra vocês, mano. Olha onde tá os poderosos. Eles são muito lentinhos. Muito, muito, muito lentinhos. Eu acho que nessa Wave vai dar... Ó, atualizou o Wave, né? Mas ainda não contou o dinheiro da buma. Então, você sempre upa rápido. Agora vai cair 4 mil pra gente. A gente dá mais um upgrade. E o próximo vai custar 5.250. Então, vamos segurar agora a grana. E como eu falei pra vocês. Por enquanto, mano. A gente consegue segurar tranquilamente. Até porque, mano. Mil e pouquinho ali. Pô, a cada um segundo o bicho destrói, mano. Destrói aqui, ó. Os personagens nem passam. Ele dá um range muito bom, mano. E acaba acertando tudo de uma vez só. Então, muito top, cara. Muito top. O Janus é um personagem, tipo, muito forte, mano. Um dos personagens que eu mais tô gostando. E eu acho ele essencial pro modo história. Tem outros personagens que são melhores pro modo história, né? Mas, né? A gente não tem. Então, a gente se contenta com o que temos, não é mesmo? Ó, mas ó. Mais um dinheirinho pra upar a buma. Agora começa a ficar mais complicado. É difícil a gente conseguir juntar o dinheiro dela. Pra poder upar. Então, aqui, tipo, por exemplo. Tá faltando 3k, né? Ó, tá 7 mil de vida aqui. Mas o nosso Janus aguenta. Pode ficar tranquilo, ó. Ele tá batendo onde ele alcança agora por enquanto. Daqui a pouco esses daqui vão entrar no range. E ele vai começar a bater neles. Tá? Eu... Vamos lá, vamos lá, ó. Aqui ele já começa a desacelerar. Então, tipo assim, mano. Fica bem mais fácil pro Janus terminar o serviço dele. Fica bem mais tranquilo. Cara, o Janus, que nem eu falo, mano. É muito bom esse novo estilo de range que o pessoal aqui do All Star colocou. Ajuda pra caramba. Porque quando bate, bate em todo mundo. Então, tipo, isso aqui é ótimo. É muito bom. Eu acho melhor do que aquele que, tipo, pega o caminho, tá ligado? Acho que esse daqui tem mais vantagem. Porque, tipo, se vai numa quina, pega toda essa bola aqui. Não pega, tipo, só reto, sabe? Então, eu gosto desse novo esquema de range. Bom, tá tranquilo. Quando chega nos 10k de vida, aí a gente já se preocupa. Mas, por enquanto, não tem nenhum mob. Não tem nenhuma tropa que tenha essa quantidade de vida exorbitante, né, mano? Ó, quase conseguindo 8k, velho. Beleza. Upamos pra 10k. Vamos derrotar aqui o próximo chefe. E vamos lá. O Janus tá fazendo o trabalho dele, mano. Ó, como já chegou 11k aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar outro Janus, mano. Vou colocar mais dois, na verdade, pra poder dar um tchá. Senão, mano, corre risco da gente se lasquear, velho. Beleza. Vou colocar já um ervezinho aqui, que depois a gente vai usar o ervezinho. Mas eu vou colocar ele pra já poder dar uma ajudada aqui. E ó, agora, 10.500. A partir de agora que a gente upou esse tanto, a gente não precisa mais upar a Bulma. Porque, tipo, agora eu vou gastar 21 mil. Eu vou gastar mais do que ela, tipo assim, dar de money pra gente. A partir de agora, como falta, tipo, poucas waves, não vale a pena. Porque eu vou ficar uma wave sem conseguir fazer nada. Então, mais vale a pena eu conseguir colocar mais tropas do que eu conseguir fazer, tipo, outra coisa. Sei lá, tipo, do que upar a Bulma, tá ligado? Então, vale mais a pena eu colocar as tropas a partir de agora. E é isso. Já vou colocar o outro ervezinho aqui. E a gente já vai dar um update nos dois, no máximo. E eu já vou começar a mexer com os ervins, mano. Já pra gente começar a bufar o daninho deles. Então, ó, já vou dar Shinzo aqui. E agora, terminar de colocar os nossos gênios, né, mano? Eu gosto de colocar eles primeiro, aí eu começo a upar. E pronto. Agora, qual que é a sacada do mestre? Se eu coloco um barba negra aqui, coloco ele pra atacar como o último. E coloco ele, né, pra poder dar o slow. Não preciso upar ele inteiro. Eu deixo só, tipo, pra dar o slowzinho ali mesmo. E, mano, agora é só upar no Janus. E me preocupar ali com o buff do Irving, velho. Que não tem falha, mano. Não tem falha. Eu posso ter até demorado errado. Pelo pra pensar agora, posso eu ter errado no buff do Irving. Mas não tem tanto problema não, mano. Demorei demais fazendo outras coisas, então, né. Pode ser que... Posso ter dado uma vacilada. Mas vamos lá. Shinzo. Já vai dar a próxima atualização ali da Bulma. Cara, quando a Bulma atualiza, mano, no dinheiro entra, ó. Os quatro aqui já estão no máximo. Quatro aqui já estão no máximo. Deixa eu usar o último... Shinzo. E daqui a pouco a gente termina de upar tudo. Deixa eu ver. 70 mil, cara. Ô, 70 mil a cada quatro segundos é muito dano, né, mano? Meu Deus do céu. Nem me fale. Nem me fale. Eu antes tava usando o Minatinho, né, porque, tipo... Eu queria o Minato, como eu falei pra vocês no último vídeo, né, mano? Tipo, poxa, eu queria o Minato pra caramba. Então, eu peguei e tava usando ele. Mas, tipo, sim, mano, eu tenho que ser realista. Sem a Orb, não vale a pena não, mano. Sem a Orb não vale a pena. Então, tipo... Eu não tô usando mais, né? Eu tenho que ser realista. Eu coloquei o Aston ali, que dá mais dano. Né, tipo... Mano, eu ganhava de qualquer jeito, tá ligado? Mas, dessa forma que eu tô fazendo, eu tô dando 100k de dano, mano. 100k de dano. Tô conseguindo dar tudo isso aí. Eu não sei se é muito... Ah, é verdade. Na 15ª Wave, não se esqueça de vender sua Bulma, mano. Porque ela não vai dar mais dinheiro pra você. Por isso que eu não tava conseguindo upar. Depois de ter feito isso, mano, o que eu já faço? Eu coloco os meus A's aqui, ó. Vou dar aquele Upgrade, bolar Adonis. Vamos lá. Cara, muito bom, velho. Será que eles superam... É, o Aizen ainda dá 13k de dano a mais? Isso mesmo, 13k. Isso que o meu... Que o meu Janus, ele tá level 61, né, mano? Pode ser que ele talvez chegue mais longe. E, bom, agora não tem mais como a gente perder, vale. Agora a gente não perde mais. Depois de ter feito isso aqui, meu pai, você já pode colocar a mão no troféu. Já pode se garantir aí. A gente vai pro último modo história. Cara, e dá pra imaginar que nessa última Wave aqui a gente pega 100 milhões de dano, mano. É muita loucura, né, parça? É muita loucura mesmo. Mas a gente pega, mano. A gente pega, velho. Com muito esforço... A gente pega. Não posso esquecer de o Palmeu Aizen. Que vai dar tudo certo. E vamos lá. Xinzou. 1600. 1600, tranquilo. Ok, ok. Falta pouco. O chefe, ele tem exatamente quanto? 9 mil... Ah, tá. Beleza. 9 milhões. O último, se eu não me engano, ele tinha tipo... 7 milhões, alguma coisa assim. E, ó, rapaziada, como eu falei pra vocês, mano. Deixa eu só colocar os Aizen aqui só pra dar uma brincada. Já que tá sobrando um pouquinho de money. Daqui a pouco o chefe chega aqui, mano. Eu nem sei que anime doido é esse daqui, velho. Mas é um anime doido. Tem comida, tem pernil, tem abacaxi, tem... Tem não sei o quê. Tem isso, tem aquilo. E, ó, só dar mais um xozinho aqui, mano. Coloquei todos os Aizen aqui. Porque, mano, sei lá, velho. Aumenta um pouco o dano. E, ó, como eu falei pra vocês, 108 milhões de damage. Cara, o chefe já tá aqui, ó. Já tá levando os danos dos Aizen já, mano. Já vai pocando o bicho, sangrando a vida dele. Coisa linda demais, ó. 8 milhões. Cara, a gente vai chegar num dano legal. E é isso que ainda tem o último... A última, vamos dizer assim, ó. O último arco. O último desfecho. A última fase. A gente já tá até level 93, mano. Muito bom isso. Muito bom. Felicidades. Tô feliz. E, ó, parece o Madara do Paraguixo, mano. Parece o Madara do Paraguixo. E suavidade. E, ó, deixa eu ver quanto divido a 4. Ah, mano, não tem como. É como eu falei pra vocês, velho. Esse jeito não tem como, mano. Ó, o Aizen basicamente bate em tudo aqui. O Janus bate em todo esse lugar aqui, praticamente, né, velho. Tipo, só não tá batendo ali agora. Falo que bate em tudo. Não tá batendo em tudo, não. Ó, e agora chega no... Eu acho que esse é o único cantinho que ele não... Mano, ninguém acerta ali, velho. Tem que esperar só um cadinho. É. Já vou vender tuio. Não serve pra nada. Toma, bate aí. Não vai dar dano mesmo. Deixa aí, velho. Ó, faltou um milhão, pouca coisa. E aí eu já vou poder ver exatamente quanto, né... Mano, isso aqui dá um... Se você, tipo, não fez as missões de dano igual a mim, mano... Você vai ganhar uma geminha legal. Não é lá aquelas coisas exorbitantes e tal, mas é uma geminha da hora. E agora só pra finalizar. Pronto, completamos. Terminamos. Ó, o Janus upou. O Irving upou. Mano, muito legal esse negócio de upar, velho. Dá um tchá no rolê, velho. E agora liberamos o último estágio. A última... Nossa, mano. O último, o último, o último do último, cara. Nem acredito que eu finalmente cheguei nisso daí, velho. Meu Deus do céu. Eu lembro, mano... Eu lembro quando o último estágio era, tipo... Eu não vou saber falar o nome, mas sei lá. Curse High. Acho que era Curse High. Ou eu tô confundindo o jogo. Mas tudo certo, mano. Caramba, velho. Ó, tem um freeze ali. Mas o que eu quero realmente ver... Ó, peguei a Televon 94. E as gemas que eu falei pra vocês. Tipo, não é um estouro de gemas, mas pô... Mano, já dá uma 100 geminha e tal. Já é um bagulho legal. Mas o que eu quero ver, na real... É o que vocês também podem estar... Ah, é um lobo. A gente monta no lobo? Tipo, igual a moto? Ah, uai. É o lobo do Fushigoro, mano? Poxa, que negócio doido, velho. Então tá, né? Eu tô que levo. Levo 94. Pô, mano, dá hora. Mas... Ainda tá faltando mais um, cara. Ainda tá faltando mais um. Sempre, rapaziada. Sempre que você for começar qualquer modo de história, mano... Antes de qualquer coisa aqui... Tu tem que colocar o seu Farmer, tá ligado? Então, tipo assim... Antes de aparecer qualquer mensagem aqui... Você precisa colocar... Seja a Bulma... Seja o outro personagem lá que eu não sei o nome. Acho que é a Saber. Que eu ainda não tenho. Ou seja, o Scanor. Sempre coloque ele antes de começar a Wave, beleza? Porque você já vai começar com uma vantagenzinha de Gold. Porque se eu tivesse... Vamos supor que se eu colocasse um personagem agora... Eu ia gastar 500, né? Eu coloquei a Bulma que custou 400. E ela ainda me deu 120. Então, tipo assim, né? Vamos dizer que eu ganhei 120 pila. Essa que é a história, né, mano? Então, vale a pena. E além de tudo... Se eu colocasse lá no começo... Até ganharem alguma grana e tal... Mas... Né? Daquele jeitone. Deixa eu já upar a Bulma aqui, mano. O segredo tá em a velocidade que a gente upar a Bulma. Aqui, né? A gente tá na última fase. No último boss. Não tem mais. É tipo... Mano, a gente vai terminar o modo história. E é o seguinte... Nesse mapa... As tropas chegam muito rápido aqui nessa fornalha, né? Então... Agora, na onda 3... A gente já precisa colocar o Janus, mano. Eu gosto bastante do Janus. Eu dei até uma upadinha nele. Ele já tá bem mais bacana. E nós vamos posicionar a nossa tropa aqui. Cara, você pode tentar com outros personagens. Mas eu te aconselho o Janus, né? Vai atualizar o Wave aqui. A gente já vai colocar o Janus. E com o valor que ele derrotar os personagens aqui, nós vamos upar a Bulma novamente. Agora, com esse Janus dando 516 de dano, a gente vai ter uma grande tranquilidade pra derrotar todos esses personagens aqui. Porque vocês podem ver que a vida deles não é tanta coisa assim. Então, com isso, nós vamos focar agora um pouco na nossa Bulma. Porque quanto mais rápido a gente upar ela, mais grana a gente vai conseguir. Então, temos que ser o mais rápido possível e focar nela, mano. Ó, o Janus já tá derrotando ali. Beleza, já vamos dar mais uma upada. Isso é bom demais. Agora vai vir a próxima Wave. A gente vai ganhar o dinheiro da Bulma. Já vamos dar pra upar ela. E, ó, 1.500. Eu não vou conseguir essa grana, tipo assim, agora... Cara, pior que, tipo, é 1.500 pra dar upgrade e eu ganho 1.323, né, mano? Tem upgrade da Bulma, que a gente gasta mais do que ganha pra, tipo, upar. Tipo, aqui, ó. O que eu quero dizer é que aqui é menor que esse valor aqui. Mas tem muitas vezes que o valor daqui é menor que esse. Então, tipo assim, quando atualiza a Wave, a gente ganha mais e daí consegue upar o nosso personagem. Mano, por enquanto eu não vou me preocupar com nada. Tipo, o Janus ali, ele aguenta muito bem. Ainda mais que eu dei uma upada nele agora, ele deve estar aguentando muito melhor. A nossa preocupação começa a partir desses personagens aqui. Porque, primeiro, o Janus, ele não aguenta. Ele já vai estar, tipo assim, com uma quantidade de vida... Ele já vai... Até lá, eles já não estão... Tipo, o Janus já não está no próximo level, entendeu? Então, tipo, até aqui a gente pode segurar de boa. Então, vocês podem ver, ó, tem 500. Esses que estão vindo mais rápido tem 2.000 e pouquinho, mas o Janus ainda aguenta, tá? Ele tem um bom dano. Então, a gente vai priorizar a nossa Bulma. A Bulma é o mais importante. Se você estiver formando com outro personagem, farm com esse personagem. É muito importante. O Janus, eu te garanto que ele vai tancar aí por mais algum tempinho. Obviamente que logo, logo a gente vai ter que mexer em alguma coisa. Mas do jeito que está, por mais algum tempinho. Esses daqui já estão chegando. Eles têm 2K de life, mas a velocidade do Janus é muito rápida. Então, tipo, ele vai tirar isso aqui de letra. Meu Deus do céu. Assim eu vou chorar de orgulho, mano. O Janus é muito bom, mano. O Janus é muito bom, cara. Meu Deus do céu, velho. Ok, ó. A Wave girou, ganhei a grana da Wave. E agora eu vou ganhar a grana da Bulma. E, ó. Tá vendo o que eu falei? Aqui agora o update é 3 mil. E a gente ganha 4 mil e pouco. É... Vai chegar uma hora que a gente não vai mais compensar o pá a Bulma. Até porque a gente já vai estar, tipo, lá nas Waves finais. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso aí. E, por enquanto, o Janus tá muito de boa, mano. Muito de boa. Ó. 3 mil aqui. Tá tranquilo. Hum, 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 hum. Ok. Atualizou. Agora, mano. Tô esperançoso pro Monen entrar. Ó, rapaziada. Atualizou pra Wave 8. Aqui já começa a ficar perigoso. Então, a gente já vai dar uma upadinha no Janus, né? Pra ele poder dar um daninho a mais. Ele tá dando quase mil de dano por hit. Então, tipo, isso aqui já é muito bom. Você pode ver que a vida dos personagens aqui estão secando. Mas, é bom a gente colocar mais um pra evitar qualquer incômodo. Então, a gente já dá aquela upgradeada. E agora, na Wave 8, mano, a gente já não vai ter mais tranquilo novamente. Né? A gente já consegue ficar bem em suçu e começar a juntar a grana pra upar a nossa Bulminha. Então, tá Mac, tá tranquilo, tá de boaça. Bom, eles vão se livrar muito bem agora das trocas. Já com esses dois aqui, mano, é bem difícil eles estarem passando. E agora eu posso focar de novo em upar a Bulma. Mano, a gente vai upar a Bulma. Eu acho que é mais ou menos na atualização 14 dela. Porque a próxima é de 10, 10.500. Quando aparecer 21 mil aqui no upgrade, você já para de upar ela. E, ó, o Genos tá muito bom, mano, ó. Nossa, 13k de vida os bichos tem aqui, mano. Esses aqui tem bastante, hein? Quatro. É, não vou conseguir upar a Bulma antes de... Ó, vamos lá. Vou dar mais uma upadinha neles. Que é pra eles poderem dar uma segurada melhor. Porque daqui a pouco vai começar a acumular muita tropa. Isso é perigoso. Então já dou um upgrade nos dois. Em 1462 a cada um segundo é bastante coisa, mano. É, pelo que eu tô vendo, acho que é melhor mesmo a gente colocar mais alguns Genos aqui. Gosto de colocar eles mais. Tudo meio que junto um do outro, assim, ó. Pronto. Por mais que seja quinhentão, mano, é quinhentão por segundo, ó. Agora o próximo é 10.500 e depois desse a gente não precisa mais. Eu quero ver se eu consigo pegar esses 10.500 sem precisar da grana da Bulma. Eu queria pegar com a grana da Wave. Porque senão, mano, a gente vai perder mais uma rodada aí. Seria muito bom eu conseguir dar esse update. Porque aí eu vou ganhar 21 mil por rodada, mano. Aí é bom demais. Vamos esperar chegar nesses personagens aqui que talvez girem uma grana, ó. Eu acho que se a gente chegar ali em torno de faltar uns 700. Acho que 700... Hum, 650, ó. Eu tinha um bom palpite. É, não vai ter jeito. É, vamos de qualquer forma upar a Bulma. Seria melhor, né? Se eu tivesse upado ela. Se eu não tivesse colocado todos, talvez a gente estaria melhor. Mas a partir de agora a gente vai trabalhar com a Bulma desse jeito. Eu já posso começar a fortalecer aqui os meus amigos Genos. E tá tudo certo, mano. Agora eu upar eles no máximo. Tem três Waves que a gente vai ganhar dinheiro da Bulma. Coisa linda. Se você quiser, mano. Já pode ir preparando barba negra aqui. Eu gosto de colocar ele pra atacar o último, né? Porque ele pega a fileira inteira. Já vou preparar o meu barba negra antes de qualquer coisa. Antes de upar. Pra deixar já no esquema. Porque caso dê errado. Mas não dá, mano. Não dá. Eu tô fazendo desse jeito já. E não tá dando errado, mano. Só tô indo. Vamos lá, vamos lá. A gente daqui a pouco vai conseguir dar mais uma upadinha. Cara, nem acredito, mano. Mas a gente vai conseguir, velho. Nós vamos conseguir zerar o modo história do All Star, mano. Vamos zerar o joguinho, velho. No mundo. Nossa, nem acredito, mano. Respira. Vamos lá. Atualizou. Pronto. Vamos lá. Eu acho que não vai dar pra upar tudo, não, hein? Vai ficar faltando um pouquinho. Tá faltando só um pouquinho. Tchurururururu. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Já vai atualizar. Wave 15. A última wave. Já vamos dar todos os upgrades aqui que a gente pode dar. Vai ficar faltando uma graninha pra terminar de upar o Genos. Mas a gente consegue aqui, ó. Vender na Bulma. Esse que é o segredo do rolê. E agora, mano, o que que eu faço? Eu coloco Ervinzada, mano. Coloco Ervinzada sim, porque o bicho é muito bom, mano. É ele que, mano, é uma das armas mais secretas de todo, cara. Isso aqui aumenta o dano. Tem muita coisa. Muita, muita coisa. Nossa Senhora. Vai, meu filho. Trabalhe. E daí agora, eu só completo com os Isen aqui, né, mano. Mas é só, tipo, por brincadeirinha. Pra poder dar um dano a mais. Até porque a gente dá um dano bem legal aqui, mano. Tipo, por incrível que pareça, a gente termina isso de 100 milhões, mano. É muito dano. Ó, vou colocar outro. Nossa, mano, a gente vai pegar muita coisa agora. Muita coisa. Muito, muito damage. Ó lá, já tá 61 milhões. Ó, eu já tô aqui fazendo bugzinho do Ervin aqui. E Malandrãojão, Malandrovski. Nu tá fofo demais. Tá, já já vai dar o update do Ervin. Update não, já vai dar o buff do Ervin. E vamos ver, ó, foi pra 76 mil agora, hein. Nu. Pronto, pronto. Agora, agora, agora tá melhor, mano. Cara, o Isen dá 83 mil, mano. É muita coisa, velho. Tá doido. Caramba, mano. Olha o dano subindo, velho. Isso é o que mais me impressiona. O que mais me impressiona é o dano, mano. Tipo, a gente começa com nada e termina, tipo, com 100 milhões. E isso que é o último... Mano, repito. É o último level do trial. Do trial, não. Do modo história. O último level de todos, mano. Depois desse aqui não tem... Só se lançarem, né? Mas não tem mais. Agora não tem. Agora não tem. Cara, ainda falta um pouquinho. Eu nem sei se o boss já spawnou no mundo. Deixa eu ver aqui. Tá, ele tá ali vindo. No tempinho dele, mas... Bom. Vamos continuar no Shinzo. Cara, o dano tá em trante seco. Vamos lá. Caramba, mano. Esses bichos aqui não aguentam, não, velho. Não aguentam, não. Ainda o Zizen aqui ajuda muita coisa. Cara, você precisa ter o Barba Negra, tá? Eu fiz alguns testes e teve algumas partidas que eu tentei não usar o Barba Negra. Mano, deu ruim, velho. Os bichos passam muito rápido. Aqui eles têm muita vida. Então, tipo assim, eles conseguem, cara, passar voando por você. E acaba que o dano que você tem pra matar não é o suficiente, né? Então, daquele jeitão. Ó, tem esse aqui, ó, que tá passando. Tá vendo? Agora tem que dar um trato ali nos aéreos. Dar um trato nesses daqui que estão passando agora. Vamos lá. Cara, eles têm um milhão de vidas, esses bichos, velho. Tipo, what? O meu dano ali já tá em 117 milhões, mano. Que absurdo. Acho que eu tô empolgado demais. Vai, pai, para. Coisa linda, mano. Coisa linda. Olha. Coisa linda demais. Nossa senhora. Tá vindo até o bicho alafrai lá de longe, mano. Ó. Deixa eu ver quantas vidas ele... Mano, um milhão e trezentos, né? Espero que seja isso. Que agora vai começar o que tinha que ter começado, mano. Nossa, pensou... Não, eu vou chegar lá por 150 milhões. Tá doido? Eu tô ansioso pra ver qual vai ser a montaria, né, mano? Mas, ó. Começou. Vamos ver quando que a gente... Até onde o chefe vai conseguir chegar, mano. Ó. Já tomou a lentidão do Barba Negra. Já começou a ir devagarinho. Devagarinho até aí embaixo. Ó. Já tá descendo. Já tá menos de um milhão, velho. Vixe. Aí o negócio tá sinistro. Mais um Shinzo só... Só pra finalizar a festa. Cara, tá demorando? Olha, ele tá andando. Tipo assim, dá até um pouco de preocupação. Pensou, mano? Tipo, ganha do nada agora. O bicho passa no Vral. Liga, ó. Liga o... Sei lá. Papete do Seninha ali. Sai no doido, mano. No... Não, mas isso não tem como acontecer, não. Não tem como acontecer, não. 200 mil. Ai, meu pai. Ai, papai. Caramba. Mano, vai ser derrotado. Vai ser derrotado. E, velho, foi derrotado. Poderia vir o personagem que tá faltando pra mim terminar de criar um outro aí, hein, mano? Ó. E não é que não veio? Bom demais, mano. Bom demais. Terminamos o modo história. Agora eu posso, de cabeça erguida, dar uma olhada aqui em algumas coisinhas. Pera lá. A gente vai dar uma olhada nessas coisas agora. Agora, agora, que é... Nossa, o que eu mais quero é olhar minha montaria, mano. Não, vocês não sabem como eu quero ver minha montaria, não. Vamos ver minha montaria, vai. Vamos, vamos. Pega, ó. Isso aqui, isso aqui, gente. Isso aqui é fruto do nosso negócio ali. Mão do... Que isso? Level 98 também pegamos, ó. Bom que a gente já vê que a gente tá level 98. Vamos ver o que tem aqui pra gente girar. Será que tem alguma coisa legal? Ah, não tem nada. Bom, mas vamos lá. Cavalo? Nossa, é um cavalo tipo de ferro, mano. Sei lá. Bagulho doido. É, meus amigos. Eu teria cometido uma das maiores gafes, né? Se eu tivesse postado esse vídeo antes da atualização. O pior é que tinha tudo gravado. A questão é que acabou a energia, mas, gente, qualquer coisa, mano. Seleciona o normal aqui, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E coloca a sua bulminha aqui o mais rápido possível, tá? E, cara, era pra esse vídeo ter saído, tá? Sem essa parte, sem um novo modo trial e, cara, modo história. E eu fiquei ontem, basicamente, eu fiquei dois dias praticamente sem energia. Mano, ficar sem energia é a pior coisa que existe. Ficar até sem internet até é entendível, tá ligado? Mas sem energia, meu parceiro, é triste. Triste. Bom, mas a gente não tá aqui pra falar de história triste, tá? Tô aqui pra tentar ensinar você, caso você ainda tenha alguma dúvida, né? Que eu acho meio difícil, mas... É... Acompassar o modo história, mano. Então, ó, já coloca a bulma desde o começo. Foca aqui, né? Em upar ela, tá? Upa ela bastante. Vai ser aqui na próxima wave que a gente vai colocar o nosso genus. Né, mano? E é o seguinte. É... Eu tô fazendo esse modo e eu só consegui passar ele com esse rapazinho aqui, com o Sandy. Pode ser que tenha... Tenha algum outro método pra passar sem ele. Eu não sei o que eu tô ensinando com esse deck. Na verdade, aqui, o Merlin, ele é novo. É... Eu não tinha ele no meu deck. Eu acabei de rodar e ganhar ele. Então, eu coloquei ele aqui pra poder testar, ver se ele vai ajudar em alguma coisa. Enfim. Mas, ele tá no meu time, tá bom? É... Agora, a gente vai colocar o nosso genus, né, mano? Eu vou colocar ele bem pro ladinho aqui pra poder caber todos. E a minha orb de fogo tá nele, tá? Então, beleza, mano. Ele pegou uma graninha. A gente já vai upar a bulma. O genus... Mano, o meu tá level 97. Antes ele tava, acho que level 75. Ele tava tancando bem. É... Orb de fogo, tá? Coloca nele. Pra mim, tá funcionando super bem. Beleza? É... Ele vai ficar aqui farmando pra gente. E por enquanto, agora a gente vai focar na nossa bulma. A bulma agora é o mais importante, tá? Esquece qualquer outra coisa. Focar na bulma. Que, mano, ela que vai te carregar pro céu nesse momento. A gente... Mano, nesse mapa, se a gente cometer um errinho, a gente... Mano, já era. E, ó. Upa a bulma, tá? É muito importante você focar na bulma. Não deixar perder, né? As waves pra poder upar ela. E, cara, errar aqui você não vai conseguir. Juro pra você, mano. Eu fiquei tentando, família. Fiquei tentando, tentando, tentando. Então, mano, ó. Tô passando aqui e trazendo o método pra vocês. Demorou? É... Na verdade, tô trazendo todos os últimos, né? Caso alguém tenha alguma dúvida. Enfim. Mas eu acho que vocês são craques. Mas, né? Nunca sabe. Bom, o Janus, ele vai aguentar bastante, tá? Ele aguenta mais essa wave aqui. Quando começar a vir uns personagens 6 mil e tal, daí você se preocupa. Mas, ó. Foca na bulma, que nem eu falei. Vai atualizar o money dela agora. A gente vai colocar money nela. 1.600 o próximo. A gente não precisa se preocupar ainda. Os que vão ficar... Ó. Os que a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar com os poderosos, tá? Que tá vindo aqui. E, principalmente, esses que correm mais aqui, ó. Esse daqui, eles já estão vindo com 6 mil. Aqui já começa a complicar um pouco. Porque o Janus, ele não vai ter dano suficiente pra poder derrotar eles. Então, é agora, nesse momento, que, né? A gente precisa começar a usar nossas artimães. Eles ainda vão demorar um pouquinho pra chegar. Não é tanto, mas, né? Vão demorar. Vai vir o money aqui. Joga na bulma. Beleza. E agora, né, mano? Você vai esperar, tá? Porque vai dar tempo de girar mais uma wave. E tu vai gastar o dinheiro, tipo assim. Porque o Janus vai derrotar alguns aqui. Não vão ser muitos, mas ele vai derrotar alguns. E vai dar pra você colocar esse upgrade antes de gerar o dinheiro da bulma, tá? Então, é muito importante. Wave 6 pra 7. Onda 6 pra 7, tá? Marca bem isso daí. O Janus vai conseguir sipar, mano. Como o meu tal pá, agora sipar, ele até derrota. Mas eu não gosto muito de confiar, ó. Deu o wave. O pó a bulma, ó. Cara, eu acho que dessa vez até vai tancar, hein, mano? Até dá pra dar uma confiada. Mas eu vou jogar pelo certo, mano. Já vou colocar outro Janus aqui. Tá? É muito importante colocar esse Janus, cara. Muito, muito importante. Daqui a pouco eu já vou ter que... Eu gosto de colocar mais Janus do que dar uma upada nele agora no começo. Porque colocar ele é mais barato do que dar upada, tá ligado? Por mais que vai dar 276 de dano. Como ele tem a orb também, ele dá mais dano, entendeu? Então compensa muito mais você sair colocando Janus agora do que, né? Até porque não tem nenhum poderoso vindo. Então, ó. Grana girou, colocou na bulma. Depois disso, mano, a gente pode até ficar mais preocupado. Vamos dizer assim, né, mano? Mas, né? Vou dar aquela upadinha aqui porque você já tá ligado, né, mano? Daqui a pouco vem mais um poderoso. Mas a gente vai colocar mais Janus, né, mano? Eu já coloquei já pra poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas a intenção agora é conseguir colocar o máximo de Janus que a gente conseguisse. Conseguir colocar até todos, mano. Pra poder ter uma... Pra poder limpar o Wave melhor, tá? Então vamos lá. Vai girar mais quentinho de mono aí pra gente agora. Ó, vou colocar aqui. Todos colocados. Bonitamente. Pronto. Maravilhoso. E agora, meu parceiro, já que estão todos zupados, a gente já colocou um pra derrotar. O que que eu vou fazer? Eu já vou começar a posicionar os nossos ervens. Eu vou colocar eles um pouco pra cá, porque depois vocês vão entender o que eu vou fazer. Então eu já vou colocar os ervinzinhos aqui, ó. Bonitinho. Lindos da minha vida. Já vou tentar dar um upgrade neles. E vamos lá, cara. Eu já vou ativar eles. Porque, mano, por mais que eles não estejam todos zupados, eu já vou fazendo o buff. Porque, mano, o buff já vai depois dar uma boa... De uma ajuda pra gente, tá ligado? E ó, lembra que eu deixei o espacinho aqui, tá ligado? Lembra que eu deixei esse espacinho. Você vai entender daqui a pouco por que que eu deixei esse espacinho, ó. Agora o foco é upar os nossos ervinzinhos. E, cara, não perca o buff, pelo amor de Deus, cara. Você não pode perder o buff, igual eu estou quase fazendo. Mano, não perca o buff. O buff é super importante. E logo, logo a gente vai entrar com mais uma carta na manga. Deixa eu só upar aqui, né, pra poder dar o meu shinzou. E beleza, atualizou aqui. Opa, buma, tá? Não se esqueça. E a gente já vai dar mais um upgrade aqui no nosso genus. Porque aqui já tá vindo o poderoso nível 2. E agora que começa a vir o segredo do papagaio, mano. Agora que vem a carta na manga. A gente já precisa colocar o nosso barba negra aqui. Pra poder já dar aquela tchutchada, né, meu parceiro? Pra poder dar aquela segurada. Agora, na próxima atualização de money, vai sobrar bastante dinheiro. Então, tipo, a gente vai conseguir, com a grana, colocar nos 3 mil. A gente só precisa fazer com que eles fiquem lentos. Só isso. Não esquece do buff do Irving, tá? Já pode colocar aqui. Upamos a buma. E a partir de agora, a gente não vai mais upar a buma. A gente já pode focar aí nos nossos personagens. E, mano, agora vai ser um teste que eu vou colocar a risco aqui. Pode ser que tudo dê errado. O que que eu vou fazer, mano? Deixa eu só usar o Irving aqui. Eu vou colocar o parceirinho aqui. Eu vou colocar o Merlin, mano. Pra ele poder usar as habilidades, as maracutaias dele. Então, o que que ele faz? Ele aumenta o rangezão aqui. Vamos dar ele, né, mano? Vamos ver o que ele faz aí, né, meu parceiro? A gente aumentou o range, mano. Vou começar a aumentar o dano aqui do meus... Do meus brother, né, mano? Do meus genus. Porque, né, isso aqui pode dar ruim. Eu fico preocupado. Eu não quero perder nessa noite fria. Ou dia, ou tarde. Pode ser quente também, vai. Não vamos só. Por que não, né? Cara, mano, muito bom, velho. Muito bom. Já tá ajudando pra caramba. Tá pegando um range muito grande. Estrondoso. E agora, eu vou focar em upar os meus genus, tá, mano? Eu vou colocá-los todos nos máximos. Quando for resetando a wave, eu vou colocando no máximo, no máximo, no máximo. E agora, vai ser assim, tá? Depois, eu vou tentar fazer uma maracutai. Eu não sei se tem algum buff de Merlin. Alguma coisa assim que faz a gente, né? E, cara, não se esquece disso aqui, tá? Já, já vai vir mais um. A gente vai poder usar de novo. Eu vou depois colocar dois Merlin. Eu sei que eles parecem que dão um stand, não sei, mano. Eu não conheço muito bem sobre esse personagem. Não vou mentir. Então, né, mano? Não vou ficar falando coisa que eu não sei. Mas, ó. Quase aí, colocando toda a grana, né? O pano, tudo. A gente não vai mais mexer com o Barba Negra. O intuito do Barba Negra não é dar dano. Ele já tá fazendo o papel dele aqui. O Merlin já tá ajudando todo mundo, mano. Carta de suporte muito boa. Se você tiver, use. Se não, não precisa tanto, tá? Eu fiz sem e funcionou. Tava funcionando. Agora é só um plus a mais pra deixar as coisas mais fáceis, cara. Porque ele manda o range dos nossos personagens lá na Zikizira, véi. O bicho é bolado, mano. Vamos terminar de upar aqui o nosso Genus. Agora, qual que é o pulo do gato, mano? Eu vendo a minha Bulma, só que eu não coloco no Genus. Eu coloco aqui o nosso queridíssimo amigo Sandy, mano. Ele, cara, além de ser um personagem dos meus favoritos, ele é muito bom. Por que que ele é muito bom? Além de ele dar dano em toda essa área, ele dá fogo, mano. Ele deixa os outros pegando fogo. Então, mano, além de ele dar 68 mil de dano, como é que você tá... Ele deixa queimando, tá ligado? Agora, a gente vai continuar colocando aqui o poder nos nossos queridíssimos amigos Genus, né, mano? Eu acho que talvez eu vou fazer uma coisa diferenciada agora. Que é o quê? Vou colocar mais um Merlin. Por quê? Porque enquanto um buff de um tá acabando, o de outro tá indo. Então, eu vou dar uma upada nele em vez de o pau de Genus, que eu acho que vai ser muito mais vantajoso pra mim nesse momento. E, cara, a partir de agora, vocês vão ver o dano subir. Vocês vão ver tudo acontecer, mano. É a última wave que é o segredo do negócio, mano. Até agora, a gente não jogou nada, tá ligado? Até agora, não foi preocupação. A gente se preparou pra esse momento. É esse momento aqui que não pode nada dar errado. Na verdade, os outros, se você errar, lasca tudo isso daqui. Então, por isso que é importante fazer tudo que eu falei, tá? Então, ó, já estamos aqui loucamente. Só preciso esperar, mano, pegar os dois mil ali. Cara, ó, e ele stuna, mano. Olha que coisa linda, velho. Por que eu não tinha esse personagem antes, meu Jesus amadinho do céuzinho, mano? Só tô esperando você pegar ali pra dar um... Não, não, já vamos aumentar aqui. Já vamos deixar loucamente, mano. Não vai fazer tanta diferença, por quê? Mas, cara, esse stunzinho é god demais, mano. Ó, vai pegar dois mil agora. E eu já vou poder usar o buffzinho dele. E quando acabar esse aqui, eu já uso o outro. E vai assim, pá, pum, pá, pumpei, mano. Agora a gente pode upar o nosso genus tranquilamente. Antes eu vinha com o aizen aqui e colocava ele e tal. Mas eu colocava porque, tipo, não tinha o que colocar, mano. E olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu testei sem o sand e, mano, não consegui, tá, família? Não consegui, ó. Já vamos dar o outro aqui. Enquanto um vai indo, ó. Tipo, a gente vai só trocando. Quando um acaba, a gente coloca o outro. Não se esqueça do buff do Irving, mano. Não se esqueça, ó. O fogo do Sandy aqui, mano. Cara, até aumenta o range do fogo dele, mano. Isso é muito bom, cara. Ó. Quando acabar aqui, a gente já lança do outro. E, ó, o genuzinho lá já dá... Não, dá poupar ainda não. Tá, pega. Esqueci que era dois mil e quinhentos. Beleza. Quando acabar o buffzinho, já colocamos mais. Agora estamos feitos, papai do céu. Ai, ai. Como vai ser lindo zerar isso daqui, cara. E eu achei que eu já tinha zerado, né, mano? Daquela outra vez, né? Porque era o último também, né? Mas agora a gente zerou com força. Bom, beleza. Tranquilamente. Ah, a orb de 30% de damage eu deixei no Irving, né, mano? Porque aumenta pra caramba. Ó, 81 mil de damage, mano. Coisa linda, velho. Coisa linda, linda, linda. Mano, coisa linda demais. Mas o dano do Sanji também, ó, 68. Cara, coisa maravilhosa, mano. A gente vai juntando a grana. A grana que vai entrando, mano, a gente vai colocando aqui no nosso querido amigo Janus. Então, mano, não se preocupa com isso não, tá? Fica de boinha. Ó, daqui a pouco já vai dar pra gente usar de novo ali o negócio. Tá vindo tudo lindamente ali. Tem um Zairinho aqui, mas, mano, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, cara. O dano entra. O dano entra. Olha, eu já tô com 223 milhões, cara. Cara, os personagens aqui literalmente têm muita vida. E eu te falo, ó, se vocês errarem em qualquer passo que o Joãozinho ensinou, mano... Vocês começam a chorar, viu? Mano, como é chorar. Mais uma, 2.500. Já dá pra dar mais um upgrade. 3.000 próximo. Acho que não vai dar 3.000 aqui, mas, né? Esperança última que morre. Que nem eu disse, é a primeira vez que eu tô indo de Merlin, tá? Então, né? Cara, já tá na hora deles começarem a atacar aqui. Mano, isso que é bom do Sanji. Porque ele dá dano em tudo, velho. Tipo, queima muito, velho. Queima, queima, queima muito. Cara, uma das coisas mais roubadas no jogo é esse fogo, mano. É deixar o personagem queimando, mano. Isso é muito roubado, cara. Por que que isso é roubado, João? Porque vai tirando... Mano, a cada segundo vai tirando... Tipo assim, vai tirando 68.000 do personagem. Então, tipo assim, arranca muito, velho. Muito, muito, muito. Ó, não vai dar pra... Pra... Pra upar mais uma vez o Genos, mano. Mas tudo bem. Não é... Não é nossa prioridade no momento. O que a gente tinha que fazer, a gente fez. Tá? Eu poderia até tentar colocar mais um personagem. Mas não tem o que eu colocar. Eu vou deixar esses meio que pouco parados, mano. Poxa, mó triste isso, mano. O que eu posso fazer... Deixa eu ver se vai dar grana. Eu posso tentar tirar esse barba negra aqui, mano. Depois dele deixar slow neles, eu posso, né? Até porque o Merlin vai ficar travando, né? Cara, eu vou vender. Vou fazer... Vou fazer essa gafe, mano. Vou colocar ele aqui só pra fingir que nada aconteceu. Que ele ainda existe. Que ele ainda tá ali. Mano, agora, meu parceiro, que começa a última batalha, mano. Na última batalha... Cara, esse... 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 Congeladinho, esse stun que dá, mano. É muito bom, velho. É muito bom, mano. E agora, tipo, cara... Olha o ring... Mano, stun de novo. Mano, gosto demais isso, velho. Na boa, mano. Vamos lá colocar de novo. É isso aí, meu lindo. É isso aí. É isso aí. Não, mano, ó. Ele tem 3 milhões de vidas. Sei lá. 300 milhões de vidas. Mano, nem sei quantas vidas tem. Acho que é 3 milhões. Não. Se fosse assim, seria muito rápido. Não sei, mano. Não sei. Não sei. Tem vários números. Tem vários números. Tem muita vida, mano. Muita vida. Muito tudo. Aí a gente vem aqui. Pá! Aumenta. Nossa, mano. Não vai dar pra tudo não, viu, boyzinho? Vai dar não, hein? Já vai de vala, hein? Já vai de vala. Cara, eu acho que agora sim, mano. Acho que agora a gente já pode falar que a gente terminou o negócio. Cara, não tem como, mano. Desculpa, desculpa, mas não tem mais como eu perder. Já a vitória tá garantida. Mano, não sei que, sei lá, o Caio, o PC desligo. Mano, não vou começar a falar porque a zica vem, mano. A zica vem. Cara, já teve vez de eu me bugar aqui, perder totalmente o buff do Irving e ficar um negócio muito louco, mano. E tipo, me lascar por isso. Mas, ó. Cara, a vida derrete. Janus me ajudou muito nessa jornada. Acho que foi meu best aí, né? Cara, muito bom. Mas, ó. O boyzinho. Falou pra tu. Cara, dá uma boa gêmea isso daqui, viu? Dá uns bons diamantes. Dá horinha. E pronto. Missão concluída. Nossa, a gente ganhou até uns pontos no Merlin ali. Um pouquinho no Irving. Ganhamos esses personagens aqui que vão upar alguma coisa que eu não sei, né, mano? Saiu bastante personagem, viu? Bastante personagem no All Star. E, cara, quero fazê-los. Quero fazê-los. Tem dois, seis estrelas. Tem o Sasuke. Tem o Itachi. Mas o que eu tô mais ansioso pra ver nesse exato momento é a montaria, mano. Ah, nossa! Aí eu quero ver, hein, mano. No papai. Vem em mim. Vem em mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Tem a missão... Derrote rico. Cara, eu não sei por que tá bugando. Tá parecendo que a gente terminou a missão de dano, mas a gente não terminou, não. Carro de madeira. Deixa eu ver. Caramba, mano! O tamanho disso aqui, véi! Olha o tamanho disso aqui, mano! O que é isso? Ai, não dá... O que é isso, mano? Quero ser um cara diferentão. Quero ver se tem alguém falando alguma coisa. Mano, olha isso aqui, véi. Nossa, véi. Que bagulho mais esquisito. Tem o Sasuke. Nossa, pior que eu gastei tudo no meu dinheirinho, mano. Gastei tudo na minha geminha. Poxa, que pena, mano. Que pena, que pena. Bom, mas rapaziada, é isso. Agora finalmente podemos falar. Terminamos aí. Terminei level 100. Agora eu já desbloqueei tudo lá pra riba. Pode vir um mundo novo. Nunca imaginei que eu iria chegar no level 100, mas eu cheguei. Família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E voa.